O acidente que matou Eduardo Campos e mais seis pessoas foi causado por uma sucessão de falhas humanas. As informações foram obtidas pelo jornal Estado de São Paulo. O relatório oficial só deve sair no mês que vem. Ocorrido no dia 13 de agosto, o acidente teria sido causado, segundo a reportagem, pela falta de treinamento do piloto para o tipo de aeronave, que também foi chamada desorientação espacial. Para acelerar a descida, o piloto tentou usar um atalho, mas foi obrigado a abortar o pouso e retomar a subida, ou na linguagem técnica, tentou arremeter. Nesse momento, passou a operar os aparelhos, de forma diferente da recomendada pelo fabricante, e perdeu a referência de onde a aeronave estava em relação ao solo. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas contestou as informações divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo. Nesse tipo de aeronave, o treinamento era insinuador e eles estavam com o treinamento em dia. Paulo Câmara, governador de Pernambuco e presidente em exercício do PSB, disse que só vai se pronunciar sobre as investigações da aeronáutica depois da divulgação oficial do laudo sobre as causas do acidente. Em nota, o irmão de Eduardo Campos disse que é estranho que se tenha acesso às investigações da aeronáutica e se divulgue conclusões antes da divulgação pelo órgão competente, e que a família só vai se pronunciar após a divulgação oficial das conclusões das investigações da aeronáutica e dos inquéritos civil e criminal. Eduardo Campos foi governador de Pernambuco e estava em terceiro lugar nas pesquisas para a presidência. Além dele, o rio do piloto, o copiloto e quatro assessores. Olha, e para a família do piloto, a ausência de informações na caixa preta da aeronave fez a culpa recair sobre ele. A aeronáutica não confirmou as informações veiculadas pelo estatal. O menino...